A CIDADE NO BRASIL Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Essa mulher, ela não tem jeito não Fizou no meu amor e machucou meu coração Essa mulher, ela não tem jeito não Fizou no meu amor e machucou meu coração Um certo dia eu saí de casa Quando voltei, eu vi meu filho chorando Ele falando, papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada, tô falando Ele dizia, papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada, tô falando Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Olha que doideira, que loucura que ela fez Essa mulher, ela não tem jeito não Fizou no meu amor e machucou meu coração Essa mulher, ela não tem jeito não Fizou no meu amor e machucou meu coração Um certo dia eu saí de casa Quando voltei, eu vi meu filho chorando Ele falando, papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada, tô falando Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez Fizou no meu amor e foi embora de uma vez